Agora, agora não, porque terei a oportunidade de escrever a música para um show inteiro, do começo ao fim. E depois, George, volta aos sucessos? Acredita em mim, professor Frank, sei o que está pensando. Ah, está vendo isso? Não foi sucesso no início, é o manuscrito de Johannes Brandes. O senhor o conheceu? Sim, ganhei dele em Viena. Eu sonhava em alcançar a grandeza dele. Mas um aluno como você é bastante para causar um grande desapontamento. Professor Frank, está fazendo pouco de meu futuro. Tinha tantas esperanças para você, rapaz. A América é um país em desenvolvimento. Uma mistura de coisas muito velhas e coisas muito novas. Sua natureza tem as mesmas contradições. Cordeiro e lobo. Ideais e ambições materiais. Se você conseguir usar as duas, George poderá dar à América uma voz pessoal. Ora, ora, o que é que estamos esperando? É, quem eu vejo? Veja que mal. Ó, esse belo negocinho de você é. Eu ajudei você. Não, não me faça favores. Sabe o que eu acho? É muito bacana. Amobília? Foi tudo comprado pronto. Lojas bem instaladas dão maiores lucros. Não podiam ser piores, Sr. Gatts, não. Eu estou pensando em abrir banhos turcos. Não é para me divertir, não. É para o negócio. Vamos, vamos. Seria uma mina para todos.